Ali a gente não tinha de capoeira O tamanho da cidade de Tiberias, onde a gente vai ficar à noite e amanhã à noite A maioria aqui é árabes A origem árabe, árabes sauditas E a religião islâmica A religião islâmica Então são árabes, israelenses que moram aqui também Teologicamente falando, queridos, aqui começou tudo Porque aqui veio o anjo Gabriel e anunciou a Virgem Maria que vai conceber E por isso a igreja principal que tem em Nazaré é uma igreja católica Chamada a Basílica da Anunciação E a gente vai almoçar hoje perto daquela Basílica da Anunciação Tendo a cidade de Nazaré Agora a gente está indo num bairro de Nazaré Onde eles se formaram Nazareth Village, o vilarejo de Nazaré E o guia local vai acompanhar vocês e ensinar vocês coisas sobre Nazaré Antica Depois do almoço a gente volta sul da cidade Pra subir no monte do precipício É, pelo anjo, né, a Maria E depois a gente vai pra outro lado da serra Deixa eu dar a borramada Gente, olha as caixinhas como é que eram Gente, a paz do Senhor Estamos aqui na cidade de Nazaré E aí, gente, a gente estava num lugar onde fica Como se fosse uma aldeia de Nazaré Onde Jesus pregou Onde Jesus provavelmente viveu ali naquele lugar E daí a gente estava lá Só que não podia gravar Então eu não gravei Porque não pode postar no YouTube sobre lá Então eu estou postando aqui a cidade Aí, ó, mais ou menos Aqui é já o centro de cidade, né, de Nazaré Onde nós vamos comer, se Deus quiser E pra quem quiser acompanhar o que estava acontecendo lá Estava lá no meu canal do Instagram Estava, né Vai ficar nas 24 horas no Stories Só Somente Aí eu postei algumas fotos lá Da sinagoga Das oliveiras É... Enfim Né, de uma réplica de um túmulo Onde eles enterravam pessoas E é isso, gente Vai lá dar uma olhadinha Arroba DaniNazariO E... É isso Vou mostrando aqui pra vocês, se Deus quiser Beijos no coração Veja que é a basílica Basílica de Maria, né Basílica da Anunciação Basílica da Anunciação Porque aqui que foi anunciado pelo anjo E Jesus viria, talvez, de Maria Aí, ó Aí está, gente Moridere 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 É, Moridere é Ordenador de camisa Isso aí, ó Pastor aqui, ó Pastor É isso Restaurante 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 Lotado Todo mundo de branco Todo mundo de branco Eu não sei o que essas pessoas são Acho que aí deve ser de excursão também, gente Porque aqui já mudou o cenário Aí, ó Aqui só tem pessoas menos de branco Onde tem guardanapo, gos laranja Aqui, ó Aqui, ó Sentar Sentar nas mesinhas de guardanapo Esse daqui Ó, esses dois queridos casal de pastores também, né Essas bênçãos Minha companheira de camelo Rima um pouco, né, naquele camelo Sim Muito bom É, né Você quer estar aqui? Não Aí, ó Pastor Dá uma palavra aí, pastor Amém Amém Mas você veio pra Israel vazio assim Pois é, até o almoço Vazio não, que agora só vai encher, ó Vai encher o buchinho, né Aí, ó Estela Claro O povo Aí, o povo O povo entrando Mais, gente, pra sentar na mesa Gente, aqui está Nós estamos aqui em cima Como que eu não digo, né Ninguém sabe nem onde é que tá mais Todo mundo esqueceu Aqui é um monte Monte do que, Nath? Não é monte do esqueci não, tá, gente Mas a gente esqueceu mesmo Já que tá Monte da tentação Hello Hello Aí, ó Muitas comititas Monte de que? Jericó Tentação Jericó Oi Eu? Monte do precipício Aí, tá vendo? Aquele que Jesus foi tentado Né? E aqui nós estamos caminhando Né? A gente passou aqui ontem Mas a gente não Chegou a subir Mas aí hoje O Guia trouxe nós aqui Pra glória de Deus Gente, super quente Bem quente, bem quente Nós estamos aqui Em nome de Jesus Pra glória de Deus Ai Comemos Estamos alimentados Sim Ai, gente Muitas arvorezinhas Aqui, aqui O diabo Falou Com Jesus Lança-te daqui Aí, ó Aí ele disse Também está escrito Não tentarás ser o teu Deus Porque o diabo sempre tenta a gente É na palavra, né? Usando as vezes a própria palavra Pra tentar nos enganar Gente, olha que visão Que sensacional Que sensacional Muitos 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 Olha aí, gente Olha aí, povo de Deus Olha isso Olha isso, olha isso Olha isso Esse é o ponto mais alto daqui, Guia? Cadê a senhora que te carrega? Esse aqui é o ponto mais alto daqui É o ponto mais alto, gente Olha Ponto mais alto Olha que coisa maravilhosa Coisa mais linda Que terra abençoada Terra linda Jesus foi tentado Gente, olha que coisa mais linda Aqui que Jesus foi tentado Pelo diabo Após o seu jejum De 40 dias Ele foi tentado Aqui que ele disse Aparta-se de mim, né? Para Satanás Então aqui que é um monte do precipício Um monte do precipício Muito lindo tudo aqui Muito lindo que dá pra ver tudo Toda a cidade de Israel Dá pra ver por aqui de cima Gente, essa é a cidade de Tiberias Gente, essa é a cidade de Tiberias Ai, olha que coisa mais linda, gente Muito linda Ficando linda demais Bem bonitão Ela Gente, aparece, olha Nós estamos em Tiberias E aqui o povo já aguarda o sábado Tá vendo que já há 6 horas Já tá tudo fechado A rua vazia Todo mundo guardado em casa Legal, que legal Ninguém na rua Nem o posto de gasolina funciona Então, ou seja Eles tem que abastecer o carro antes Na verdade, acho que eles nem saem, né? Porque acho que é Eles são proibidos de dar alguns passos Agora eu não sei o que eles fariam Numa questão de viagem, né? Olha aí, ó, gente Ninguém na rua Todo mundo guardado, escondido já Viu? 6 horas Gasolina Tudo, tudo, tudo fechado Ele já começa a fechar as 3 horas Pra se prepararem para o chabá Tudo fechado, tá vendo? Isso aqui é o Tiberias Aí Tudo Closed E aí você já dá pra ver, né? Que aqui é diferente da cidade lá do Egito Porque lá Era uma cidade bem mais Acho que desprovida de recursos, né? Aqui, ó Só os ônibus das excursões andando O resto tudo muito parado Lojas Fechadas Nem lugar pra comer tem Tudo fechado Então, ou seja, brasileiros aqui Aí, ó Só uma lojinha líquida Provavelmente ela é de pessoas árabes Que já não guardam o sábado por ser muçulmanas Mas os judeus guardam Aí está o Tiberias Dando uma voltinha na cidade de Tiberias Tem um hotel ali Tem dois Leonardo Tem três Leonardo Leonardo Plaza Leonardo Clube E Leonardo A gente está no clube Nós vamos ficar no Leonardo Clube Uhul Glórias a Jesus É esse aqui, ó, gente Esse daqui Chegamos Aí está Minha irmã pescando Está pescando, Tadinha Minha parceira de quarto está pescando Ó, gente Ela orou por mim Minha dor de barriga passou Viu? Glórias a Jesus Aí é a bebida Aqui está minha outra irmã Que me deixou do monte Me ajudou a descer do monte E o Deus prepara anjos Para nos ajudar E o Deus prepara anjos 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 E o Deus prepara anjos